Eu te esqueci Eu tô bebendo e eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Eu tô bebendo, eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu fui melhor assim Melhor assim Não acreditem nesse karaokê Isso é tudo ilusão de hoje Mas eu vou convocar com você Sério, já deu certo Eu vou convocar com você